Eu vou pro Caçadores de Lenda Elite Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje é diferente, a gente vai estar respondendo algumas das perguntas que vocês fizeram pra mim lá no meu Instagram Né Thaís? Isso aí, pessoal, sempre que a gente coloca caixinha de perguntas no Instagram, chove muita pergunta e a gente não consegue nem responder metade Então hoje o Thiago abriu uma caixinha no Instagram dele e a gente pegou as repetidas, né Thiago? As que vocês mais perguntam, tem dessas que a gente pegou, nossa, muita gente pergunta a mesma pergunta Então a gente selecionou as que mais fazem perguntas pra nós e hoje a gente decidiu fazer esse vídeo aqui pra vocês nesse canal Casal Furacão Quem é novo aqui nesse canal, a gente tem o nosso segundo canal, que é o Investigação Sobrenatural, que é o canal Thiago Furacão E esse daqui é vlogs, trollagem e exploração que a gente vai nas lendas de dia, né Thiago? É isso aí, pessoal E segue a gente também no Instagram, porque a gente está postando várias coisas lá pra vocês Até mesmo aí, ó, abrindo enquetes aí pra poder fazer vídeo, né Thaís? Isso aí, lá vocês dão muitas ideias E, Thiago, tá chovendo ideia de trollagem lá, hein? Ó, vocês tem que mandar pra mim, gente Manda lá no meu direct lá as ideias de trollagem pra gente estar trolando a Thaís Mas é isso aí, galera, bora lá conversar, Thaís? Vamos lá Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra mais um vídeo Bom, galera, a Thaís já separou algumas perguntas aqui E ela vai estar fazendo essas perguntas pra mim estar respondendo Mas ela também vai me ajudar a estar respondendo, beleza Thaís? Tem muitas perguntas que vocês fizeram A gente até agradece de coração por vocês mandarem essas perguntas lá no nosso Instagram Lembrando que a gente separou as que vocês mais perguntam Toda vez é as mesmas perguntas Muita gente tem as dúvidas dessas perguntas Então, vai ser essas as perguntas A primeira pergunta Chove essa pergunta desde quando a gente começou o canal Chove essa pergunta Porque o canal Thiago Furacão é um canal maior, né? Que a gente tem Então, a gente tem muitos seguidores lá no canal Thiago Furacão E o pessoal quer saber, Thiago Como surgiu a ideia de ir nas lendas Um abraço assistindo você de Artigas Uruguai Um beijo aí pra Artigas de Uruguai Olha aí, cara, o engraçado que a gente tem bastante fãs de outros países, né, cara? Onde a gente imagina, né, cara? Que a gente poderia chegar Nunca, a gente nunca imaginou Então, a gente tem muitos inscritos da Espanha, da Itália, Uruguai, Bolívia, França Tem muitos locais, né, Thaís? Japão, nossa, cara, é muito top Sabia que tem pessoas de fora e de longe assistindo a gente Isso aí, um abraço aí pra todo mundo Um abraço pra todo mundo E para de enrolar e responde, Thiago Da onde surgiu essa ideia de ir nas lendas? É uma das perguntas mais perguntadas, né, Thaís? E como surgiu a ideia de eu começar a fazer essas investigações sobrenatural Ir nesses locais assombrados, de noite Da onde que eu tirei essa ideia? Bom, vamos começar Eu era uma pessoa que tinha muito medo Eu acho que era a pessoa que tinha mais medo nesse mundo Era eu Eu, cara, eu tinha muito pavor, cara Eu não podia ficar num local com a luz apagada Que eu morria de medo, cara Eu até chorava, né, Thaís? Pra vocês terem noção, quando o Thiago foi morar comigo Na casa da minha mãe, né Se não tivesse ninguém em casa, ele ficava na calçada esperando alguém Pra entrar dentro de casa Ele não entrava dentro de casa sozinho Nem na sua casa, com seus pais você ficava, né, sozinho Nem na minha casa Eu não ficava em local nenhum Nem no quarto, suponho Se a Thaís estivesse aqui, eu estivesse no outro quarto Eu não ficava sozinho Não dá pra acreditar que agora você é um caçador de lenda, hein? Eu tinha muito medo Eu falo que eu era a pessoa que tinha mais medo nesse mundo Era eu, cara De verdade, medo Eu tinha muito medo E quando eu comecei a namorar a Thaís A gente começou a... Pegava o carro e saía Andando assim pra estradas, né, Thaís? Ia, ia pro sítio, ia em rios, né E sempre a gente acabava vendo uma casinha lá, abandonada E a gente pegava e ia de dia, né, Thaís? Pra fazer a exploração Que a gente gostava dessas coisas, assim E a gente ficava assim, olhando, assim Falava assim, nossa, o que será que aconteceu, né? Quantas famílias? Ah, ficava imaginando histórias, assim Tentando saber o porquê que aquela casa estava abandonada O porquê que aquele carro Muitos carros a gente já encontrou em estrada, abandonado A gente tentava imaginar o que que aconteceu Ficava aquilo na nossa cabeça, né, Thaís? Só que a gente nunca ia a fundo, né, Tiago? Nunca ia a fundo Por curiosidade, talvez, ver alguma casinha que a gente via, assim Ficava imaginando, né? Mas isso passava Voltava, nós voltava pra nossa vida normal Trabalhar e passava isso daí Aí volta lá na parte que eu tinha o medo Pra mim poder superar o medo O que que eu tinha que fazer Eu pus na minha cabeça Pra mim superar o medo Eu vou ter que bater de frente com o medo Eu vou ter que enfrentar o meu medo Pra mim poder perder o medo, né, Thaís? Foi isso que eu pus na minha cabeça E foi isso Como eu já ia de dia E eu sempre tive vontade, cara De ser um youtuber De gravar vídeos Era o meu sonho Fazer isso aqui A Thaís pegou e me apoiou Falou assim Não, amor, pega então Vai nos locais Até mesmo comecei a ir de dia nos locais, né, Thaís? Tem até o primeiro local Foi assim A gente viu uma casinha Ficou sabendo da história Que ela era assombrada E o Thiago falou assim Já que eu tenho medo Eu vou tentar ir pra tentar superar E ele foi Sozinho Não era de noite Mas era no fim da tarde E foi aí que despertou Que ele falou Eu acho que eu vou começar E eu falei Bora Bora lá Aí O que mais me instigou A fazer isso É a adrenalina Galera Vocês não imaginam A adrenalina Que dá, né, Thaís? Você sente um medo A sensação da adrenalina Cara, é uma sensação Que eu vou falar pra vocês Você nunca sabe O que você vai encontrar Nunca Da porta pra dentro De um local que é assombrado Então você fica assim Com medo de saber Sem saber o que você vai encontrar Da porta pra dentro De um local assombrado O que pode acontecer E foi aí que com o tempo Eu fui perdendo o meu medo Hoje Eu vou num local sozinho E faço a investigação É claro Que ele vai falar Ah, você não tem medo? Não Eu também Também tenho medo É claro que as situações Que a gente passa Depende do local É muito perigoso E a gente sente medo também Sinto medo Mas Como eu falo pra vocês A adrenalina É, cara É uma sensação Que vocês não tem noção Então eu acho que Essa é a resposta Dessa pergunta Né, Thaís? Isso aí Vamos pra segunda pergunta Uma pergunta Que todo mundo faz Depois do pedido De noivado É Você e a Thaís Pretende casar Ainda esse ano? Manda beijo Beijão Pra vocês aí Cara Essa pergunta Gente Demorou 13 anos Pra sair o pedido De noivado Vocês acham que agora Vai sair casamento Logo assim? Calma Não Mas é o seguinte Pessoal É A gente vai Planejar Se programar Pra gente estar Fazendo casamento Sim A gente já Vamos falar A gente já conversou Sobre isso A gente tem Plano sim De casar Mas não agora Não agora A gente tem A gente tem Outras prioridades Outros planos Pro momento Mas uma hora Se Deus quiser E abençoar A gente casa Quem sabe o ano que vem Não dá certo Ainda não tem nada Programado Galera Não vou falar pra vocês A gente já tem uma data Programada Tem intenção de casar Tal dia Não A gente não tem nada Programado Mas a gente Quer casar sim Então Quem sabe o ano que vem Não acabo fazendo A surpresa Ou ela Faça uma surpresa Pra mim Vamos pra próxima Pergunta Por que já não entram Já com o Spirit Box Ligado Adoro seus vídeos Essa é uma das perguntas Que também perguntam Bastante Essa pergunta É Me perguntam muito No Instagram E também Nos comentários Do vídeo Por que você Já não entra Com o Spirit Box Ligado O porquê Tem gente que Nem pergunta Já manda Tem gente que manda Entra com o Spirit Box Ligado Já a pessoa Nem pergunta Tá mandando Tem que entrar E pronto Mas não é assim Pessoal Bom Vamos lá Primeiramente A gente vai no local A gente somos Investigadores Sobrenaturais A gente vai no local Pra poder investigar E ver Se o local Realmente É assombrado Por que? Porque muita gente Passa pra gente assim Tiago Thaís Eu vi uma assombração Fulano viu Assombração Ciclano viu A gente também quer ver Então a gente vai no local Pra investigar Pra ver se realmente O local é assombrado E pra tentar Captar nas câmeras Então a gente Entra primeiro no local Ver se realmente A gente consegue Cadores A gente consegue ver Ou ouvir barulho Alguma coisa Ter a certeza Que o local é assombrado Chama bastante Os espíritos Chama 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 Pra gente poder ver E captar nas câmeras também Que também É algo que vocês querem Vocês também querem ver Né Thaís Isso E pra depois Fazer um spirit box Então primeiro A gente quer ter certeza Que o local é assombrado Pra depois Entrar com o spirit box Próxima pergunta Pretende se mudar Pra Londrina? Por que Londrina? Por que Londrina? Porque Londrina eu acho que é a capital Dos youtubers né Só tem youtuber lá? Londrina só mora youtuber lá Eu acho que metade do Brasil Mora em Londrina Verdade Pessoal A gente mora em Marialva Do ladinho de Maringá Deve dar uns 80 km em Londrina 80 km A gente vai E agora a gente parou Mas a gente ia muito Pra Londrina né? Sim A gente praticamente Ia dia sim Dia não pra Londrina Então Marialva e Londrina Tá assim ó Uma do lado da outra Pertinho Quem sabe futuramente Aí né Não tenha planos Se surgir uma ótima oportunidade A gente acaba morando lá Mas no momento A gente estamos aqui Em Marialva mesmo Cidade pequena Mas estamos aqui né Thaís Isso aí Mas a gente está em Londrina Direto também né Tiago? Estamos lá de direto Agora já faz uns tempinho Que a gente não vai Mas a gente ia bastante Pra lá Sim Tiago A pergunta que não quer calar Instagram inteiro Manda essa mensagem Tanto pra mim Quanto pra você Eu não aguento mais Essa pergunta E até hoje A gente não respondeu Nenhuma pergunta É Tiago Você vai pros caçadores De lenda elite? Essa é uma das perguntas Que mais perguntam Pra mim No meu Instagram Eu vou pro caçadores De lenda elite E aí Thaís E aí Pessoal O caçadores de lenda elite É um projeto Que o Renato Garcia Fez né Até ele É uma grande inspiração Né Tiago? Nossa assim De quando a gente começou É E ele abriu Pra esse projeto Caçadores de lenda elite Aí E todo mundo Perguntou Tiago você tem que ir Tiago vai Tiago tenta Olha É 24 horas Pessoal falando isso Tiago Pelo amor de Deus Você tem que responder Essa pergunta Então vamos lá É Eu não sei muito Como que tá funcionando Esse caçador de lenda elite É Não sei como que Vai funcionar É Como que vai ser Né Thaís Pra poder Participar Desse caçador de lenda elite Então não Não tem como Responder Essa pergunta Com certeza Pra vocês Mas Seria muito da hora Seria Seria muito da hora Eu acredito Não sei Pode ser coisa Da minha cabeça Mas eu acredito Que ele não vai chamar Youtubers Que já fazem Esse trabalho Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Mas Quem sabe Né Quem sabe Seria uma grande oportunidade De entrar Pra equipe dele Porque o cara é fera Né Só que A gente já faz O trabalho A gente já É né Então eu não sei Se no caso Ele chamaria o Thiago Pra participar Pra ser um iniciante Porque ali O caçador de lenda elite São iniciantes Não sei se ele chamaria Não sei se Teria essa possibilidade Talvez De se inscrever Eu não sei Se vai ter regras Provavelmente vai ter Algumas regras Não sei se Algumas regras Vai ser essa Que não pode Não sei Mas eu acredito Que ele tem um projeto Muito grande Pra esse caçador de lenda Lenda elite Pelo que eu estou sabendo Até o momento Ele não falou nada Ainda sobre Como vai funcionar Né Thaís Mas Vamos ver Como que vai ser Né E você iria? Ah cara Eu vou falar pra você Seria uma experiência Da hora Né Eu acho que Bom Não sei Mas eu acredito Que iria Então quem sabe Então quem sabe Pessoal Deixa aí nos comentários Quando o Renato Abrir as As inscrições Vocês querem que o Thiago Pelo menos se inscreve Lá e tenta Não custa tentar Né O não a gente já tem Se vocês quiserem Que o Thiago tenta Tem mais perguntas aí? Acabou Acabou? São essas daí Essas são as Mais perguntas Né Thaís Se vocês quiser Que a gente faz Mais esses tipos De vídeo aqui Deixa nos comentários aí Que a gente traz Respondendo mais perguntas Pra vocês É isso aí galera É Teve muitas perguntas lá Mas a gente separou As que vocês mais Perguntavam sempre As mesmas perguntas Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero aí Que as nossas respostas Tenham ficado claras A isso Né Pra vocês Das perguntas Que vocês fizeram Só essa última aí Que não tem como A gente falar muito Né Thaís Porque a gente também Não sabe Mas é isso aí Não esqueça de deixar o like Se inscreve aqui Nesse canal Vai lá no meu Instagram Não conta pra ele Manda trollagem Pra mim trolar ela Não, manda pra mim E eu sou melhor do que você Eu já não sou boa Eu imaginei Então É isso aí pessoal Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau